A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bendito seja Deus por nos ter permitido viver o dia como este. E assim nasceu o Conselho de Vizela. Da garra e de um querer de um povo que nunca baixou os braços. Um povo que quis sempre o melhor para a sua terra. Naquele dia 19 de março de 1998, viajamos até a capital, com a alma vestida com as cores da nossa bandeira. Decididos a repor a justiça e a devolver o Conselho a Vizela. Na praça de São Bento, ouviu-se a sereia, mas também o palpitar de milhares de corações ansiosos pelo verdicto final. E ele chegou. E não veio sozinho. Consigo trouxe uma explosão de emoções, sorrisos entre lágrimas, abraços a amigos e a outros menos conhecidos. Vizela era finalmente Conselho. Já não havia quem mandasse nos nossos sonhos. O futuro da nossa terra estava ali, finalmente nas nossas mãos. Já se passaram 20 anos. E hoje estamos aqui porque Vizela sabe honrar a sua história. O futuro da nossa terra estava ali, finalmente nas mãos.